E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Epic Games! E já estão liberados os jogos de graça dessa semana da Epic Games, bora conferir? Ah, vamos nessa! O primeiro da nossa lista é o Just Die Already! Just Die Already é um sandbox simulador de caos geriátrico, criados pelos designers de Go Simulator. Você é um velho ranzinza e acabou de ser expulso da sua casa de repouso. Como você vai sobreviver em um mundo que quer que você morra logo? Que merda, hein? É um jogo de mundo aberto, comédia e aventura. O link vai estar na descrição. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Paradigm. Paradigm é um jogo de aventura surreal ambientado no estranho pós-apocalíptico, país da Europa Oriental de Crans. Jogue com o mutante bonito, Paradigm. Porra, pelo amor de Deus! Eu não consigo! Cujo passado volta para assombrá-lo na forma de uma preguiça geneticamente... É isso mesmo? Preguiça geneticamente modificada que vomita doces. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? É isso, pessoal! Esses são os jogos da Epic Games dessa semana. Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro. Fátil de Cransão